No meio de grandes clássicos aqui do Playstation 2, né, GTA Apocalipse, GTA 4, GTA Cidade de Deus, GTA 5, GTA tudo quanto é coisa no Playstation 2, temos um jogo que chamou muita atenção quando eu gravei vídeo há uns meses atrás, que é o GTA 6. Pois é, tem até aqui o site dos caras. Se tem o site dos caras, é porque o jogo é oficial, não é verdade? Por que não testar aí no Playstation 5? Já que no Playstation 2 ele não mostrou muita coisa de diferente pra gente do que um GTA Sandras, por que não testar no Playstation 5 e ver se funciona, né? Então, vamos conferir aí se o GTA 6 funciona no Playstation 5 e também se jogos, né, comprados aí no Camelot e nas feiras, funcionam no console também, né? Vamos fazer esse teste. Realmente é um vídeo especial aqui, galera, é um vídeo um pouco mais aleatório. Então, olha lá, GTA Sandras Português, olha quantas produtoras participaram desse jogo, hein? Olha aqui, ó, Playstation 1, né, esse logotipo é do Playstation 1, Sony, Rockstar, EA, Konami, Activision, tudo pra fazer o GTA Sandras Português, que na verdade é o GTA 6. Olha só, não tem erro, cara, não tem erro. Então, vamos colocar aqui e fazer esse teste, né? Se bem que coloquei no lado errado. Vixe, agora que não vai funcionar mesmo, vai até explodir meu videogame. Ok, não façam isso, esse é o verdadeiro lado pra se colocar no Playstation 5, hein? Então ele vai puxar aí e a gente vai conferir se o GTA 6 funciona no Playstation 5. Será, galera? Será? Eita, já foi rápido aqui a resposta. Esse disco não é compatível com o Playstation 5. Pois é, infelizmente, a gente ficou sem testar aí o GTA 6, né? É uma pena. Vamos avisar o Gigaton aí, que infelizmente não foi dessa vez. E eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Bom, galera, esse foi um vídeo especial aí, né? Postado agora de manhã. Pra avisar que daqui a pouco, né? Às 5h45, teremos um vídeo sério testando jogos de Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 e Playstation 4, né? Que a gente sabe que vai funcionar no Playstation 5. Então, confira aí a retrocompatibilidade do Playstation 5 já já no canal. Porque infelizmente esse daqui não funcionou, né? Que pena, hein?